Fala galera do canal Vida no Sertão, bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas raças que são criadas no Brasil e outras apenas conhecidas aí pelos criadores. Então já deixa um likezinho no nosso vídeo e compartilha esse vídeo com os amigos. Raças Ovinas A primeira raça que eu trago para vocês, pessoal, é a Corridão. É uma raça muito criada no Rio Grande do Sul e ela é especialista em dupla repetidão. Ela produz tanto uma lã de boa qualidade como uma carne. A outra raça que eu estou trazendo para vocês aqui é a Romney Meshul. Ela também é conhecida como Kent, que é o nome da sua região lá na Inglaterra, onde ela nasceu. Um animal com dupla repetidão também. Outra raça que eu trago para vocês é a Border Lancaster, uma raça para produção de lã e de carne. Bem característico devido ao tamanho das suas orelhas e o posicionamento, que são apontadas para o céu. Bom, as duas raças a seguir são criadas para a produção de lã fina. Este é o ideal, uma raça que produz uma lã finíssima e de altíssima qualidade. Ele teve origem dos merinos, que é essa próxima raça que eu mostro para você. Esse aqui é o merino australiano, que por sua vez teve origem nos merinos, um dos animais com criações mais antigas existentes no mundo. Produz uma lã de altíssima qualidade. Agora vamos falar dos animais produtores de carne, que são lanados. Esse é o sufoque, animal originário da Inglaterra, da região de mesmo nome. Produtor de carne, de cara e membros pretos. Outra raça bastante criada também para a produção de carne é a Hampshire doll. É um animal lanado, de focinho e membros escuros. Foi também produtor de carne. Raça originária do sul da Inglaterra. O animal que dispensa comentário é a Dorper, uma raça sul-africana, muito bem adaptada ao Brasil e criada para a produção de carne. Um animal de excelente qualidade. White Dorper. É uma variação da Dorper, uma raça também sul-africana, que não apresenta o pescoço preto, tendo o seu corpo na totalidade em branco. Um animal lanado, que fornece uma carne de excelente qualidade. A raça de ovinos Ile de France, como o próprio nome já diz, é de origem francesa. O riundo da mistura das raças Merino com Lancester. É um animal lanado, também excelente produção de carne. Outro animal que tem sua raça com origem inglesa é o Paul Dorset. Um animal lanado, produtor de carne. Os machos podem pesar até 125 quilos. E as fêmeas, até 90 quilos. Raça de ovino Texo. Um animal de excelente qualidade e alta genética. Inclusive, o recorde de venda de um ovino é de um animal dessa raça. Se vocês quiserem saber mais, deixe um comentário que eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. Agora as raças produtoras de carne deslanada. A santinês é uma raça nordestina, desenvolvida no Brasil. Do cruzamento da Morada Nova, Somales, Bergamassa e animais sem raça definida. Uma das raças que deram origem ao santinês é a Morada Nova. Um animal muito bem adaptado ao clima do Nordeste. Uma região quente e seca. É um animal deslanado, excelente para a produção de carne. Raça de ovinos Rabo Largo. Apresenta um acúmulo de gordura. A região do rabo, né? O que dá origem ao nome da raça. Essa gordura também serve como reserva alimentar. Um animal muito útil aí na região Nordeste. Mais uma raça criada aí para fornecimento de carne. É o Somalis Brasileiro. Um animal de garupa larga. Tem origem na África. Da região formada pela Somália e Etiópia. Agora eu trago para vocês aí a Dâmara. Uma raça bem característica que apresenta chifres e acúmulo na cauda. Acúmulo de gordura também na parte do peito. Originário da Nambíbia e do Sul da Angola. Agora eu vou mostrar para vocês as duas raças especialistas na produção de leite. Começando pela Bergamassa. Um animal de origem italiana. Muito utilizado para o fornecimento de leite e para o preparo de queijos finíssimos. A outra raça produtora de leite é a Lacalne. De origem francesa. Os animais também podem conter lã. Porém, são muito utilizados para a fabricação de queijo e o leite de alta qualidade. A penúltima raça que eu trago para vocês é o Caracu. O animal criado para a produção de pele. Também é utilizado para fazer aquela luva. A luva de pelica. Animal utilizado para a produção de pele. E por último, pessoal, que não podia deixar de faltar, os animais SRD. Animais sem raça definida. São animais provenientes da cruza de várias raças diferentes ou animal sem raça nenhuma. Que fazem parte de grandes rebanhos, principalmente aqui no Nordeste. Alguns animais sem raça definida podem apresentar grande produção. Chegamos, portanto, ao final do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe um likezinho. Se inscreva no canal e deixe no seu comentário se faltou alguma raça, se faltou alguma informação. Deixa a sugestão de vídeo e ir para o próximo vídeo, beleza? Vou parando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!